Vai começar a pintura, mas não sabe que rolo usar para pintar? Aguenta aí, porque hoje você vai conhecer cada tipo de rolo e para que ele serve. Oi, eu sou a Bárbara Souza, analista de comunicação da Souvenil e tá começando mais um Tá Fácil Tá Com a Souvenil. Siga nosso canal para ter muito mais dicas como essa e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Bom, por que é importante usar o rolo certo, né? Bom, fazendo isso você evita desperdício de tinta e ainda consegue um acabamento super legal na sua pintura. Na hora de escolher, tem que levar em conta o tipo de pintura e a tinta que vai usar, ok? E a gente vai começar aqui falando do rolo de lã natural. Ele é fabricado com lã de carneiro e é indicado para pintura com tintas à base de água, como látex, PVA e acrílica. Está disponível em diferentes tamanhos, tá? E tem mais, as opções com pelos maiores são recomendadas por superfícies mais rugosas, justamente por reterem mais tinta. Em compensação, os pelos menores são os ideais para acabamentos por não respinharem. E aí, já pintou alguma vez? Usou pincel ou rolo? Deixa aí nos comentários o que você usa mais. Ah, e se inscreva no nosso canal para ter mais dicas como essa. Bom, seguindo aqui, o rolo de lã mista também é uma opção para quem vai realizar a pintura com tintas à base d'água em superfícies rugosas, semi-rugosas ou com texturas mais suaves. Diferente do natural, esse modelo aqui é feito com 50% de lã de carneiro e 50% com fibra de poliéster. Temos aqui também o rolo de lã sintética, que foi criado especialmente para esmaltes sintéticos, óleos, tinta à base d'água e vernizes. É ideal para o acabamento de superfícies lisas. Agora, o rolo de espuma ou poliéster. Eles são indicados para superfícies lisas e todos os tipos de tinta. Como esses rolos têm uma estrutura de células mais finas aqui, isso ajuda a reter mais tinta e garante um espalhamento maior do produto. Temos aqui também o rolo de veludo. Ele é parecido com o rolo de lã natural, que ele tem pelos mais baixos. Entre todos os tipos de rolo, ele é o mais indicado para acabamentos lisos. E finalmente aqui, o rolo cabelo de anjo, que a gente usa para criar efeitos decorativos nas paredes e outras superfícies. Por isso, normalmente é usado para aplicação de massa para textura e produtos com gel decorativo. E aí, já sabe o rolo que tem mais a ver com o tipo de pintura que você quer? Acesse o site da Souvenil para conhecer melhor todos os rolos disponíveis e os acabamentos. Ah, e aqui vai uma dica da Soub. Todo rolo de espuma vai com uma camada de parafina de proteção. Por isso, é necessária higienização com água e sabão para eliminar os resíduos. Isso vale para produtos à base d'água. E para os produtos sintéticos, use água rasa, fechou? Lembrando, para ter mais comodidade e mais facilidade, chame um pintor ou pintora profissional. Isso vai garantir tanto a melhor aplicação, quanto o melhor aproveitamento dos produtos que você adquirir. A Souvenil tem o lugar certo onde você encontra vários profissionais de primeira. É o Souvenil Encontre Seu Pintor. O endereço vai estar na descrição do vídeo. E aí, curtiu? Esse foi mais um Tá Fácil, Tá Com a Souvenil. Siga o nosso canal e ganhe muito mais dicas de pintura úteis para o seu dia a dia. Porque com a Souvenil, tá fácil, tá em casa. Tchauzinho!